Possessão, como o demônio age Padre Gabriel Amorte nos ensina que existem dois tipos de ações do demônio sobre a vida do homem A ação ordinária e a ação extraordinária Como ação ordinária, podemos dizer da tentação Onde todos nós somos atingidos por ela e por vezes vítimas da mesma Lembremos-nos que até mesmo Jesus sofreu tentações em sua vida Mas existem também a ação extraordinária do demônio Na qual o Padre Gabriel Amorte irá nos explicar de forma tão clara Estas explicações ele nos dá em seu livro Novos relatos de um exorcista Primeiro, distúrbios externos Indicamos assim aquele sofrimento unicamente físicos Pancadas, flagelações, empurrões com várias sequências, quedas de objetos, etc Que encontramos na vida de certos santos O Santo Curadaz, São Paulo da Cruz, São Padre Pio, etc E que são menos raros do que poderia parecer A impressão é de que o demônio age permanecendo do lado de fora da pessoa Se por acaso fosse encontrada uma ação a partir de dentro Tratar-se-ia de uma presença somente provisória Limitada à duração daquelas perturbações Segundo, possessões diabólicas É a forma mais grave e comporta a presença permanente do demônio num corpo humano Embora a ação baléfica não seja contínua As crises alternam com momentos de repouso Implica em manifestações temporárias e de bloqueio mental, intelectivo e volitivo Podem desencandear reações violentas Conhecimento de línguas desconhecidas da pessoa Força sobre-humana Conhecimento de coisas ocultas ou do pensamento alheio É típica a aversão ao sagrado Essencialmente acompanhada de blasfêmias Mas é preciso estar bem prevenido sobre as camuflagens diabólicas Terceiro, vexações diabólicas É importante atentar que em cada um desses casos Há uma grande variedade de sintomas e também grandes diferenças de gravidade As vexações são formas que atingem saúde, trabalho, sentimentos, relações com os outros Alguns efeitos, momentos de fúria sem motivo, tendência ou isolamento total Podem atingir indivíduos ou grupos, mesmo muito numerosos Quarto, obsessões diabólicas Pensamentos obsessivos, frequentemente absurdos Mas de tal ordem que a vítima não está em condições de se libertar deles Vivendo, por isso, em constante estado de prostração Com tentações persistentes de suicídio Lembre-se de que o suicídio é uma tentação bem presente Também nos dois casos anteriores Muitas vezes determinam como que uma dupla personalidade A vontade permanece livre Mas como que oprimida pelos pensamentos obsessivos Quinto, infestações diabólicas Com esta expressão, não indicamos os malefícios sobre o homem Mas aqueles que atingem lugares Casas, escritórios, lojas, campos, objetos Automóveis, almofadas, colchões, bonecos e animais Sexto, finalmente, me recorda a expressão Sugestões diabólicas Indica um pacto voluntário, explícito ou implícito Na qual uma pessoa se submete ao senhorio do demônio Mas também pode criar vínculos especiais Embora por causas involuntárias E desse modo cair em uma das formas precedentes Sobretudo, na forma mais grave A possessão diabólica Assistam agora ao vídeo real de uma possessão diabólica E a prática de um exorcismo E a prática de um exorcismo Aqui, o outro, se você ganha aqui Aqui, no? O outro, é o ganho aqui lá Então, é o retro dentro, no? Poi, eu lego Lego le mani Lego le mani aqui Leggo i piedi I piedi aqui Possímos ver Questi E aqui, se pode ligar os braços, pode ligar os braços de lá, e impianta o mesmo, a essa pinola aqui, e aqui se tem essa cinta, porque são terríveis, essa aqui pode ligar na vida, na vida, em modo que não se mova, então eu vou colocar aqui, aqui, se não se mova, se não se mova, se não se mova, se não se mova, se rompe tudo, então eu vou mostrar a sua capacidade aqui, essa aqui é uma garota, essa é de aciáio, isso corresponde a essa aqui, se isso corresponde, vejamo, ali faço um é que a distância, sabe como é ridotto? É difícil, por exemplo, não é possível, l'ha visto? O demônio é puro do esucrista, o esucrismo é ele que tem paura, e não temos paura a nós, e eu estou contando uma rebota ao demônio. Quando me diz o demônio, quem você é? Eu vou me perguntar, satana, ah, agora me sei capitado, agora eu te dou um saco de rebota. E então é ele que grita, porque quando grita a pessoa, são gritos aqui da sua hora, que se sentem a força, fino a fundo, fino alla strada, se sentem, no? Dunque é o meu jardim, mas não é certamente a pessoa que grita, mas é o demônio que sente essas bocas, digamos assim. Martina and her parents have been coming to see Padre Alfredo regularly for the past six months. The family has turned to the exorcist in an attempt to solve problems which have troubled their daughter since she was eight years old. . Although Martina comes to the sessions willingly, as soon as she enters Padre Alfredo's bunker, she suffers a violent reaction. For her own safety, she has to be restrained before the exorcism can begin. . . . . . . . . . Prenda o arpaio padre, prenda o arpaio. Lá, prenda o arpaio. Eu não tinha pensado, não tinha pensado. Está bom? Não! 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 Está bom, por favor. Não tinha pensado, não tinha pensado. Está bom, por favor. Não tinha pensado. mãe... O exorcismo consiste na ritual inicialmente formoulo em 1614. E foi apetado pelo vaticano dois anos atrás. No nome do padre e filho do Senhor Santo. Senhor Jesus Cristo, ele mesmo é para o meu padre. Dio universo, com o espírito do Senhor. Jesus Cristo, com o espírito do Senhor. Meu amor! É de Cristo! É de Cristo, é de Cristo, é de Cristo. É de Cristo, é de Cristo. É com o água do Senhor. E do Senhorismo vem uma força particular. Então, eu noto isso. Às vezes o demonio, quando, se como é o esorcismo, é como se pudesse ser bastonado, picchia o demonio, não? E meteu a casa, não apriu a mão, me bruxa, me sou d'accordo de isso. O demonio é furbo e cerca de falar, para reposar. Avete visto mai os pugili? Quando se dão os pugni, a um certo ponto se abracciam, se reposam, se reposam, respiram um pouco, o demonio faz a mesma tática. Então, ele fala, e eu não posso dar a direita. Continuando o esorcismo, em modo de não se atrever, quando são botte, 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 botte. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te, tu sei benedetta, farei dono. Eh, morirno, morirno. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te, tu sei benedetta, farei dono. Ah! Canta Maria, ma libera, ma Maria, no, no, morirno, maligno, é Cristo é o mais forte. Caccia de via! Dile a veritá, parente Castel, te le crucio! Dile a veritá, dile a veritá a questa signora, esiste ou não esiste tu? Il demonio esiste ou não esiste? Esiste! Esiste, ne voglio! Como faz a dimostrarlo? Come faz a dimostrarlo que existe? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Amém! 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 Amém.